A empresa baiana Quantas Biotecnologia, S.A., em parceria com o SENAI, inovou ao encontrar uma fonte alternativa na produção da goma xantana, substrato utilizado nas indústrias de petróleo e gás, alimentícia, cosmética e farmacêutica. A inovação está na substituição do açúcar por uma planta do semiárido, o que reduz os custos de produção e incentiva a agricultura familiar. A inovação desse projeto está na substituição do açúcar, que é uma commodity, por um outro meio de produção e de crescimento desses micro-organismos que produzem goma xantana, utilizando um vegetal que é extraído do semiárido baiano. Em 2006, a Quantas e o SENAI Bahia firmaram um acordo, um convênio, com o objetivo de desenvolver uma tecnologia procurada pela Quantas, para a produção no Brasil de goma xantana. Em novembro de 2007, foi aprovado um produto com qualidade semelhante ao produto importado. Ao procurar novas alternativas inovadoras para os insumos utilizados na produção de goma xantana, o objetivo era, principalmente, aproveitar a algaroba, que é um vegetal natural do semiárido nordestino e com ricas propriedades de carboidratos, proteínas e sais minerais. O objetivo da utilização desse vegetal é substituir o açúcar e proteínas e sais minerais utilizados no meio de cultura do processo de fermentação da goma xantana. Também tem a questão de, por estar sendo produzido no semiárido, nós temos a questão também social, que é você fixar o homem no campo, de você poder ter uma produção e aumentar renda e emprego numa área que é bastante problemática com relação a isso, que é o semiárido baiano. A goma xantana, ela tem um vasto campo de aplicação, ela funciona como uma lama lubrificante para as brocas de perfuração. Ela entra na fabricação de iogurtes, achocolatados, sucos, temperos de salada, na fabricação de xampus e sabonetes. O objetivo principal é a implantação de uma fábrica no polo industrial de Camaçari para produzir goma xantana, que irá substituir todo o produto importado pelo Brasil atualmente.